Oi Ju O Playstation do Luguinho Oi, oi menininha Menininha Menin... Ela tá com a minha camiseta O Playstation do Luguinho Segura, rapina, pega, pelo amor de Deus Quem que te deu esse negócio aí? Menininha, quem é você? Ela falou uma boneca Ju, eu acho que eu sei onde ela veio Da escola de super-heróis É de lá que você veio? Gente, eu tô procurando um condomínio inteiro O Playstation do Luguinho Antes que ele chegue da escola O que é isso? Um emoji Ui, que coisa fedida Que se ele chegar O PS5 dele Não tiver no quarto dele como tava Quando ele foi pra escola Eu não sei o que ele vai fazer Galera, antes de tudo Não se esqueça A vontade de se inscrever no canal Deixar like Ativar o sininho Uma duzentos mil Só falta uns cinquenta mil mais ou menos Mais tarde Rapina, rapina Ah, ela tá no telefone O que será que ela tá falando? Ela tá falando em inglês Ah, ela tá falando sobre o quanto ela pagou na boneca Ela tá falando com o Canadá Ela pagou muito caro e trouxe pra que ela vai mandar de volta pro Canadá boneca Ok, se você não me ajudar, tchau Se você não me ajudar Tchau, rapina Você tava falando lá no Canadá Que lindo você falando em inglês É, mas eu te ato nada Eles não tão me ajudando com a boneca Mas o que você falou com eles? Que você pagou muito caro Que você vai devolver a boneca Eu preciso que alguém venha consertar ela Porque ela não tá recebendo uns comandos básicos E ela não tá falando ainda E a minha filha vai receber o presente dela Eu não quero que esteja estragada Ainda bem que ela não viu, né? Essa boneca toda esquisita ainda Mas o que você tá fazendo aqui? Como que o Luguinho vai chegar em casa E não vai estar o PS5 dele lá? Você não achou ainda? Não, eu procurei o condomínio inteiro Eu não sei o que eu faço Mas será que ele não prestar pra algum amigo? O Playstation do Luguinho Oi, oi menininha 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 O que que? Ela tá com a minha camiseta Ela parece comigo, essa menininha Ela tá com eu Menininha O Playstation do Luguinho Segura, rapina, pega Pelo amor de Deus Quem que te deu esse negócio aí? Menininha Quem é você? Hã? Ela falou uma boneca Uma boneca te deu? Que boneca? Foi a Megan Uma boneca assim? Grande? Mas o que que ela fez? Ela veio, te deu e aí? Ela veio, me deu e foi embora Ela veio, te deu e foi embora Ju, ela é parecida com você E por que que você tá com essa camiseta? Até engasguei, gente Deixa eu mostrar aqui Menininha Tá de óculos vermelho que nem eu hoje Fica em pé De onde você veio? De onde você surgiu? Ela tá de tênis rosa igual o meu Se você tinha uma filha e você nunca me contou? Eu não conhecia ela De onde você veio? Me conta isso, pelo amor de Deus Você tem pai, mãe? Não Ju, eu acho que eu sei de onde ela veio Da escola de super vilões É de lá que você veio? Tem uma história, Ju Que os vilões estavam tentando acabar com o seu canal E aí eles estavam tentando fazer um clone Então eu acho que ela realmente não tem pai ou mãe ou nada Fizeram um clone, meu Ela é um clone seu? Ela é um clone, meu Ela não tem pai e mãe Ela vai ser minha filha Mas será que ela é do mal ou do bem? Qual que é o seu nome? Mini Ju Mini Ju E agora o que que eu faço? Levo ela pra minha casa Eu nem liguei mais pro PS5 do Luguinho O Luguinho vai querer ter uma irmã, será? Uma irmãzinha? Ela vai morar na minha casa Já que nenhuma mini vilã ficou fixa Ela vai ficar fixa Vamos que eu vou te fazer um quarto pra você cor de rosa Que eu sei que você gosta Ai, vocês podiam usar roupinha combinando sempre, né? Por que que a Megan deu presente pra ela, Ju? Por quê? Você lembra que a Megan, quando a gente falou mini vilã Será que ela acha que ela é uma mini vilã? Ela acha que ela é uma mini vilã Mas ela é uma mini Ju Ela é uma mini vilã, só que Ju Versão Ju E ela tava na escola de super vilões Junto com as mini vilãs Você conhece as mini vilãs? Eu tô em choque Tá, vamos lá A gente tem que... Você tem que conhecer a casa da Ju E a gente tem que levar ela E tem que levar o Playstation E pegar a boneca E fazer um monte de coisa E você precisa comprar umas roupas pra ela E uma cama E um quarto Vamos no shopping comprar coisas E roupas E um colto rosa E tudo Ela tem que estudar Tem que matricular ela na escola Você vai ter que estudar na escola E uma das mini vilãs também Dar aula de natação pra você Você nada Vamos, vamos Deixa eu levar o PS Tá, primeiro vamos levar as coisas do Luvinho Você era quietinha quando você era criança, Ju? Não, nunca fui quietinha Mas ela é muito quietinha, ó Nossa É, tem alguma coisa errada assim, né? Será que ela veio com defeito? Por isso que eles trouxeram ela pra cá? Será que ela é uma boneca? Tipo a Megan? Por isso que a Megan gostou dela E ela foi feita Mas ela é um clone Então fizeram ela Mas Mas ela não era pra estar aqui Até os oito anos, né? Que sai da escola de vilões Ou é seis Fica em seis, né? Pequena Ela é pequenininha Vamos, ela vai contando pra gente Toda a história Vem Olha aqui Ai, a gente foi um bebezinho ali Ai, vamos em casa abrir uma LOL Vamos Vamos Você gosta de LOL? Ai, ela gosta de LOL Vamos Olha, Mimi e Ju Sua nova casa Esse aqui é o Alokinho Esse é o seu novo melhor amigo E esse é o seu novo melhor amigo Ele é do login Ele mandou dela Ai, isso eu comprei uma louca Uma louca Pra ela Uma louca Uma louca Uma louca E de boas-vindas Eu vou abrir uma LOL Olha essa Olha qual que você vai querer, Mimi e Ju De menininho Esse é o boy Ó, tem Esse aqui de pet Esse aqui move Não, é queens Ah, tem a hair também de cabelinho Olha Essa é diferente Ela tem cabelinho Qual que você quer, Mimi e Ju? Essa? Então vamos abrir Ah, ela é confete pop Você vai abrir com ela, Rapina? Eu vou Tá bom Os vilões adoravam LOLs Até que apareceu a menina misteriosa Ah, é verdade Eu sei porquê Mas não posso contar, né? Você sabe tudo, né? Ah, conta Você é minha amiga Você é minha segunda melhor amiga Ah, agora que eu não vou contar Segunda, Harley Primeira E você segunda Alguns momentos depois Vem cá Pronto Puxa A SBR Barulhinho de LOL abrindo É uma delícia Ai, que bonito O de festa Quando eu tinha 6 anos Pessoal, que a gente Que a gente, né? Agora vê um adulto A gente era obcecado por Fofolete Fofolete E agora é a LOL É Mas é uma coisa que vem assim Lá do passado Não é de agora A gente tem uma obsessão com essas Bonequinhas pequenas Ah, tá explicado Me diz uma coisa, Rapina Uma coisa que vocês nunca me contaram Qual que é a idade de todas as vilãs? Ah, então eu não posso contar Ah, mas a Harley falou a idade dela, né? 23, né? Eu acho Ué 22, 23 Mais ou menos isso Eu tenho 18 aninhos Um pouquinho mais velha que eu Porque eu tenho 12 É E você, mini Ju? Ela já falou Tem 6 Ó, na hora que você puxar Vai estourar, ó Presta atenção Ai, tem um botão Ai, que legal Ó, quer ver, ó Como que... 3, 2, 1 Ah, eu tenho confete Um monte de confetinho Esse é o quê? Ai, ó Deixa eu ver Eu sei qual que é Ela é rara sim Ela é Uprar rara Pega, pelo amor de Deus, o guia Tá Ai, ela é a mais linda Que legal Aqui, ó Esse botão Pra dar sorte Esquece a mamadeira Você deu muita sorte, mini Ju Eu vou estourar tudo, ó Ah Pega o guia aqui pra eu mostrar, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Essa aqui, ó Aqui, ó Aqui Ela abriu a caveira mexicana Outra É verdade Não, ela é rara, tá Mas tem a bebê bonita Olha aqui É ela mesmo Essa dela, mini Ju Sabe quem que ela me lembra? A Lady Junker A cara pintada de branco Ah, tá Sério Acabou Eu nunca mais encontrei ela Sabia Nossa É sério, gente Eu nunca te vi O arzinho dela Rapina Você quer abrir uma lolzinha Vai, eu vou te dar uma lolzinha Pra que você abriu, ó O menininho Pronto Ah, eu vou abrir esse E, ô mini Ju Por que que a boneca te deu a rapina? Tua rapina, a sua boneca Mostra aí, ó Gente É muito igual Eu amei É você ou a rapininha? Sou eu É, porque a rapininha é moreninha, né? Você é a loirinha É Meu Deus Ela desmonta Ela desmonta A cabeça dela sai E você sabe que ela muda de cor, né? Olha É tipo uma sereia Não é sereia Mas é alguma coisa do mar Monstro do mar O vestidinho dela Ela pôs do lado errado Arruma aqui, rapina É que ela nunca brincou de lolzinha É, e você já abriu um monte Minho O Luquinho chegou O Luquinho chegou da escola Fala oi Oi Você já conheceu a Mini Ju? Já O que você achou dela? Ele não respondeu Eu acho que ele tá com ciúmes Ele achou capibara Capibara, capibara, capibara Eu acho que ela é Cadê? Eu não sei Quem pegou Quem pegou? O Alok A cabeça A cabeça Olha que legal O que eu fiz Ai, que legal Um óculos Tem que ser você, né? Você amou? Gostou, Mini Ju? Sim Agora sua vida vai ser essa Ficar abrindo lol Atrás de vilões O que mais, rapina? Brincando o dia inteiro Passeando com as minhas filhas por aí Tendo amigas na escola Passeando na mata No parquinho Você amou? Você amou? Sim Que bom Ai, ela esmaiou Ai, ela esmaiou Vem, Mini Ju Mini Ju Acorda Rápido Vamos nem falar pro hospital Agora Agora E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto